A seleção nacional de judo vai competir de 24 a 27 deste mês no campeonato africano da modalidade no Cairo, Egito, qualificativo para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 em França. Num total de 14 judocas foram selecionados para a equipa de Angola, que lutarão na competição continental, cujo objetivo é obter o passe para os Jogos Olímpicos e melhorar o terceiro lugar da edição de 2023 em Marrocos. Destacam-se no grupo as judocas Maria Nianje, que está próxima de se qualificar para os Jogos Olímpicos. A Mercé dá medalha de prata no africano de 2023 em Marrocos. No campeonato africano de 2002, Edelson Pedro, da categoria de 66 kg, Leonardo Barreiro, medalha de ouro dos Jogos Africanos, 60 kg e Andresa António, medalha de bronze no africano de 2023 com 57 kg.